...na nossa Igreja da Notícia, da Nossa Senhora da Asmãe. E como você será há pouco, na próxima segunda-feira, do nosso Criado Municipal, do Reino Recípio, queremos a justiça ir nos atalhar, do São Pedro Gonçalves de Ano, que seria a igreja de São Pedro Gonçalves de Ano, que é louco para a igreja da Nossa Senhora da Asmãe. E a Nossa Senhora da Asmãe, que em março e conforto, nos embarca agora, que é louco para a igreja da Nossa Senhora da Vitória, que existia em tempos no Carpeão de Ano. Exatamente. Confesso para mim, as imagens mais bonitas que nós temos de Nossa Senhora, é esta Nossa Senhora da Vitória. A hora é da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Estrela do Mar, Estrela do Mar, receba do seu colo do bem todos aqueles que ao mar se fazem e lá fica. Nossa Senhora dos Dores, o Caio, por nós. E agora o foco de luz. O foco de luz está sobre a Rainha de Portugal, o nosso grande aplauso, Senhora da Conceição. Padroeira, vira-plausa. Nossa Senhora da Conceição, com a embarcação em Futebol Dito. Grande aplauso, Nossa Senhora da Rainha, Rainha de Portugal, Miraculosa, padroeira do nosso querido país. Muito lindo, lindo tema.